Olá pra dois! Tia Jack tá aqui pra ensinar algumas páginas do livro de experiência. E uma delas vai ser a página 34. Olha aqui o nosso livro. Vamos ver o que pede pra fazer? Então, estes são alguns ingredientes da pizza napolitana. Aquela pizza que o Giorgio adora. Então, vamos lá. O tomate italiano é este aqui. E aqui embaixo é a mussarela de búfala. Com o leite produzido pela búfala, são feitos queijos com esta forma de bolinhas. Ah, e agora a Tia Jack quer saber quantos tomates tem aqui. Vamos contar com a Tia Jack? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove tomates. E aí, a gente vai colocar o número nove no primeiro retângulo aqui. Neste aqui. Vai botar o número nove. Agora, aqui embaixo pergunta. Se fossem usados dois tomates para montar uma pizza, quantos tomates não seriam usados? A gente, ó, tinha nove tomates. E usamos dois pra pizza. Quantos que sobraram? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, ficaram sem usar sete tomates. Vai colocar o número sete aqui. Ó. Agora, a gente precisa distribuir esses tomates aqui, ó, nessas duas pizzas. O que a gente vai fazer? Vai ligar cada tomate em uma pizza. Ó. O primeiro tomatezinho aqui, a gente vai ligar nessa pizza. Depois, ó, liga na outra, liga nessa, aqui, 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 outra pra cá, outra pra cá, e outra pra cá. Ó. Aí, ficou dividido certinho, ó. A primeira pizza ficou com um, dois, três, quatro, cinco rodelinhas de tomate. E a segunda ficou com um, dois, três, quatro, cinco também, ó. Aí, fez exatamente a divisão das rodelinhas de tomate. Ok? Pra dois. Agora, a gente vai fazer a página 35, que pede pra gente brincar de pizzaiolo. Como, tia Jaque, que a gente vai brincar de pizzaiolo? A gente vai pegar a massinha e vai fazer uma pizza, igual essa que tá aqui, ó. Ela é feita de massinha ou biscuit, o que você tiver em casa. Se você não tiver nenhum dos dois, tia Jaque vai ensinar a vocês, num videozinho lá na agenda, como que se faz massinha caseira, tá bom? Ó, tia Jaque vai fazer o dela, a pizza. Tia Jaque vai utilizar, ó, massinha vermelha, branca, verde e amarela. Primeiro, eu vou usar o branco, que eu vou fazer, ó, a massa da pizza. Vou fazer, ó, um círculo. E vou pegar o vermelho pra fazer o tomate da minha pizza. Então, eu vou fazer, ó, várias bolinhas vermelhas pra simbolizar o meu tomate. Vou usar o verde pra fazer o manjericão. Vou fazer bolinhas também. E vou usar o amarelo pra fazer o queijo. Ó. Hum, tá ficando uma delícia a minha pizza. Olha como que ficou a pizza da tia Jaque. Hum, que delícia. Depois de fazer, de brincar de pizza e ouro, a gente vai voltar pro livrinho, ó. E vai desenhar aqui nessa parte como que ficou a sua pizza que você fez de massinha. Aí a tia Jaque vai desenhar, ó, a massa. E os ingredientes que eu coloquei em cima, que foi o tomate. Manjericão. E o queijo. Ó. Prontinho. Desenhei a pizza que eu fiz, né? E está pronta a nossa página. E o queijo. Ó. Prontinho. Desenhei a pizza que eu fiz, né? E está pronta a nossa página. Espero que vocês tenham gostado. Faz com o papai e com a mamãe. E mostra pra tia Jaque, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Hum. E aí E aí